E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui, então bora lá reagir às batalhas né rapaziada, bora, bora, bora. Fuso Piu Alto, eu me destaco, ô seu arrombado, eu não me destaco, pelo amor de Deus, olha aí esse frustrado, nós não se destaca, eles querem falar que nosso trio não é forte, campeão nacional e maior campeão da Norte. O maior campeão falou até de fuzil, aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu, pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzil pro alto, o artista levanta a mão. O artista levanta a mão, isso é incrível, só que o que eu queria mesmo do seu trio é que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível, por isso que infelizmente eu só é sujeito homem, eu falo que é metaforicamente um fuzil, pra cima só o microfone. O império contra-ataca, o maior campeão e o maior vira casaca, cê não era da Zil, rimando pelo povo, bota a peita do boca pra eu te espancar de novo. Não botar do boca não, senão o Corinthians vai voltar, vou voltar cinco anos pra ter que te carregar. Aê, JP, fala sério, ô meu mano, relaxa que eu já levo na BD há sete anos. Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quer se pagar, acabei de ir há 5 anos Foi meu parceiro que te carregou Pitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Pitch, pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço A rainha do caldeirão É que você sabe que a mente é esperta Usa a camisa do Boca Pra combinar com a boca aberta Tomando a rima Por isso que vocês são arrombado Você é rainha? Ele falou do pau dele Não respeito todo o seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito e tá Uh, já que seu pau é preto e grande Dobra ele pra trás Enfia no seu pu Pra mim isso é recalque Você me carregou na 5 Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano eu carrego o seu nacional Hoje o nacional Calma, calma, calma Agora vocês tão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo e emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou! Que é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim, tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JP Se eu sou das transas, meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha rumo menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você É que o sucesso deles é meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive, realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo, parceiro Olha o vardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem um olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glory e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra aqui Só que foi um 4x0 Ai, 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 ai Zero de rima Muito chato ter escutar esse pique Zero de autoestima É, eu queria colar aqui E sentir um pouquinho de adrenalina Mas parece que nós não achamos a rima boa Desses caras nem na clandestina Papo reto desse jeito já fica chato Eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei Eles querem para embaixo Embaixo do pé Só que pelo visto Lugar de verme é esse que é E hoje esse escabaço vai sair Maluco pedaço em Belé Maluco tá em pedaço Liga pute o fio pra ele salvar vocês Vai virar tipo uma pizza Só que nem oito é em três Corto em dezesseis pedaços Com a katana do japonês Realmente vocês vai ver Que o samurai colou terceira vez Da hora, da hora Sabar Paro pra mim respirar Se odiou minha referência Porque copiou Então Eu quero até saber Você pega a katana Hoje o gordinho tá com fome É, legal saber que você não é indigente E saber que a minha escada Hoje tem o sobrenome A escada tem o sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com a katana E corta a cabeça da ida Irmão Você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão? O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime Você até é o japonês Então vou falar o nome pra você Sugiro que cê rime Sugiro que cê bata Sugiro que cê parta Sugiro que rime Pois eu me sinto esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa ser um primeiro Que o segundo É realmente irmão Porque você falou mal Mas depois você completou Pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão E comece a fazer rima Porque senão Cê vai se apegado Entende, é o cuzão Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a katana do prado Porque eu vou botar sua cara Em baixo do meu pé Terceiro 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 Eu bato nesses caraça E que esse é o momento De quem segura o refrão Faço cê falar Mas é difícil fazer Falou que geral conhece Até o gordinho chorão Faz sentido cê Que geral conhece Até o brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece a cara Do gordinho chorão Chorando dentro do ringue Porque ganhou 20 mil Caralho Carteirada tá em dia Pede sua carteirinha De escoteiro E acenda sua fogueira Pois o lobo veio E ele tá de barriga vazia Mastigando MCs Não tem azia Eu cuspo Sem heresia Eu sou o Jonga Pra todo iluminado Precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas Cê não passa de uma soma Caralho E você de hoje Não sei o que E mano com essa cara feia Aê parceiro Cê é o lobo de barriga vazia E o cara que agradece De barriga cheia Mano Eu bebo uma água Me hidratar Aê parceiro Eu bato aonde a hidratar Porque é tipo Movimento cultural Eles arrancam nossa cabeça E nasce duas no lugar Uau Bye bye Eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer Com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela Até o amanhecer Cusão Você não tá vendo Que eu faço O limpio rápido Por isso que é o meio fio Então você que ganhou Vinte mil Encosta com mais dois Esse ano Que eu vou matar o seu fio Bem, vai fazer questão De encostar Tomara que eu te trombe Logo na primeira fase Que é pra eu saber Se você é memo tudo isso Ou se você só desenrola No papo de maquiagem Quatro metros Cê falou Cê tá reclamando Que tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer Como um indigente E aí, gostou do documento? Pra nada amassando, hein? Vai deixando o like Se inscrevendo no canal Todo dia vai ter vídeo novo Bora, bora Compilado, rimas decoradas de verdade Você sabe, cê falou sobre maquiagem Entendo muito bem de maquiagem Tanto que contra os dois arrombados Hoje eu não vou tremer na base Se é que cê me entende Pois eu sou de verdade Um mundo diferente Com possibilidades Na minha vida Eu só tive um trio Que era foda Eu, a fome, a depressão E a ansiedade Sem maldade Eu te explico alguma coisa Nessa trilha Eu tenho um trio foda Lá em casa É eu, meu pai, minha mãe O nome desse trio se chama família É isso que eu prego É muito além de ego Por isso eu te mostro E eu vou te falar a verdade Falou de documento E falou de maquiagem Tamanho não é documento E MC sem identidade São MC sem identidade Mas Prado É você que anda maquiado Porque você mora numa casa De dois andar Mas só ganha batalha Quando fala que é favelado Então pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu nunca pensei mentir pra crescer E eu nunca pensei te desmerecer É o moleque de delineado É bem mais homem que você Homem aonde? Me diz o que que você fez Papo reto Quando que você passou o prado Cê é questão de pra cá Cê é questão de lugar Cê é questão de rimar Cê tá desqualificado Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento É uma casa de rei Eu não ganho batalha Quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha Quando eu conto o que eu passei Amigo, é um movimento sublime Sai da tela e vê se sai do telecine Cê tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip hop Sem se garantir com o crime dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escroto, por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aê, parceiro, cê só repara Que a hipocrisia tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro que eles já faziam Apontando o cara Aê, cê não entendeu, parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele com o trap lá do Wico Wig Sabe que é de um dia que ele tá roubando as minhas Mas eu não precisei de feat pra crescer Da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara, o que que você vai fazer? Então, cuzão, eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando Eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos e eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela cima Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo o que eu falo Cê não tem precisão, irmão Por isso que eu tenho minha dicção Então, você tá vendo o teu coração Ele para como um beat na palma da minha mão Eu passo Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou procurando que ele não elabore, toquei Até porque eu vou batendo e você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadido E aí Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Seu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada, doutor Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô sangais A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho Caralho Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala o sabor que engole o choro Mata ele, tio Mata ele Vem rima Três, dois, um Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Conzeano Quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão Eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô nação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolinha E nós aí no campeão Faz muito barulho Tando no chamoel Esse MC que é arrombado Fala uns bagulho na batalha O sabote dele é errado Parece aqueles mano que fala Adoro o reggae Pega uma viagem Rapaziada do condom Ouve sempre Descanse e faz sacanagem Cê tá ligado, né mano Eu agora falo pra tu Mano, foi viva sem zoom, zoom, zoom Eu te mando pra te botar na cu No sul, pra no sul Cê tá ligado Mano, na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta curta a vida Então chama seu irmão Então pera Cê tá ligado, né meu mano Que eu cheguei no ritmo com o domínio Enquanto o seu irmão é do baile O chamo é do condomínio Mais healing Meu som virou tarde, eu sou foda Olha o tope, mano, eu sou o fodão Claro, mano, que seu soube é o 3 de um Seu foi comprar sua filhos é lesão Mas calma que eu tô, mano, que eu não paro Os cara que escuta trap no condomínio Tá me comparando com os caras do teu bairro Tudo bem, tudo bem, valei Sabe, mano, que eu faço frio Tudo bem, cê não manda bem Era melhor eu rima pro Luvin Só que, meu mano, agora Sabe que eu faço um verso o dia inteiro O Luvin tem flão, médica rima O Davi só tem dinheiro Mas não bato nem, mano Não é financeiro, é batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap só pra pegar mina Calma, mano, que agora eu rimo Porque a sua rima, ela renega O Davi rima só pra pegar mina Então responde, por que ainda não pega? 3, 0, 3, 0 Pompom, pompom Pompom, combina com o barulho do tiro Quando eu engato a minha cara Pompom, combina da maior maneira Que agora eu vou te matar, ok Pompom, só que é diferente É uma azul, bazuca do lado de cá Pompom, segura essa glock na cabeça É melhor cê nem tentar Várias armas aqui no arsenal Nós tem um bagulho de mil grau Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora Nós matamos dois bozal Não tem o que, ela pequena de tal Tá botando rap nacional Você já vê que tem aqui no pente Várias a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Pompom, cachorro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então cê sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa Que você sabe que eu nunca mais ter Então, cê pode dar mordida na batida Que com o meu sangue cê sabe cê vai ser infectado Vamos fazer sim, uma grava é sua dobra Nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrado Sai amassado Nesse freestyle cê sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra meu mano Sem perceber os dois vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos Tio Até porque eu não sou da foda Cê tá ligado que cê vai montar pro banco Até porque os caras que são os craques do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar cê passar em branco Tô desprotegido, você me cobra Se eu tiver no erro, você me cobre Amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre Nada com nada, com nada, com nada Você pegou minha dó e fez de sobra Sua carreira é assim Pegar o que eu faço, fazer de exemplo e algo foda Hakuna, 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 Matata Por isso eu não sou cobra Saber que o Barreto chega aqui e te mata Parceiro, eu não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Cê fala um bolo Que eu faço a cobertura Pode fazer a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri e o gopre Comendo um miojo na minha cobertura Você é bonitosa Sabe por que cê não tá entendendo Sem o papo de Hakuna, Matata Não tem javali porque ainda tô valendo O Barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo rato na matata Javali eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O Barreto faz a rima e o Baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Hakuna, Matata, vitoso, mas gostoso É, mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo o osso E eu corroendo o seu pescoço Porque minha rara Eu apresento o Samara do fundo do poço É Samara Cê tá ligado que cê guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Cê tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar de puto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da sede Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu acordei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pena somente É fato, mano Renanzinho já levou o prêmio Dessa premiação toda Ele vai esbanjar Ganhou o ranking Mas eu faço questão de lutar Até o último minuto Porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo O covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação hoje é perder pro seu amigo Não é perder pro meu amigo Meu parceiro Você é mais do que irmão E eu não vou perder Tem terceiro Porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho Que é de sangue Nessa hora que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro, segundo E também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí, cê tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira Cê foi o primeiro Não, nada a ver Eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro Porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos Ele vira o cê morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, tchau de eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende? Nem sempre o melhor fence Vai! Por isso não importa Cê ganha o primeiro Na segunda, segura a revolta A minha vida Minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando Trilha sonora do adjacente Ó que fita Eu não quero só o adjacente Eu quero te mostrar Que nessa porra Só ganha quem pensa Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações É Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos E ver visualizações É Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto hoje move multidões Contra-se de mim Você é Deus dos sonhos Pra Deus eu sou Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe mano que cê brisa Só que a sua realizão é ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei Calma Pera calma Do que adianta se abrir os olhos Para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC A minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo Gritando para você Você enxergou vários corpos Tem de mim Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Ei Você sabe muito bem Que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Foi pra abrir eles E perceber a percepção Aí Presta atenção Até porque mano sabe que esse é o meu tempo Man Sabe que o cantinho eu sei de man Olha a minha ampulheta Barreto Acabou o seu tempo Eu pego o meu tempo Mas eu ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 30 segundos Mano eu vou causar seu fim Mano eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou seu gênio A lâmpada mágica Esfregue e faça três desejos Você não anima vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Cê tá ligado meu mano que eu pico Fica com seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza Vou fazer mais três desejos Yeah 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 Meu primeiro desejo É acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O céu é fazer que uma igreja de mim Terceiro desejo É que o céu não realize Só os seus negos Entendeu? Não precisa fazer nada Sabe por que meu freestyle é ativo? Sua realização é pra você Como que cê quer falar que break coletivo? Ei E como você não é elegante? Sabe por que eu voltei pro underground? Porque o underground tava odiando o Kunt É isso que você não entende Pode ter certeza mano Que rima você não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça bargueta Meus filhos estavam com fome Da hora, da hora rapazada Salve a hora Vai deixando o like Se inscrever no canal Salve a hora Mano, eu tenho tipo um Godzilla É por isso mano Que o Kunt nunca vacila Nível sempre em cima Por isso mano Que a noite tá quente Eles esperam o clima fercher Se pinte é de trio De porrada O Kunt te cumpriu Hoje passa e descobriu Meu mano Quem vai explica você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos te perder Não tenho medo de aprender Você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo o esconde-esconde Você vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que você tem um fuzil E é por isso que o Kunt fuzila Já o Barreto ele tem uma apostila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu O microfone do que pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Dara, dara Sabara Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as palmas E os gritos em volta O silêncio que tormenta Você entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem aponta Seu defeito Só fazendo o verso inexo Nem de grito Só vive o homem, mano Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu freestyle E uma pancha Euforia Eu vivo por esse momento Irmão E o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe De fazer o que eu quero As palmas não é o suficiente Pai Eu tô na missa Como o James Bond Eu não Eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros bancários Ou sei lá Só um depósito Por isso que eu me deposito Cê não entendeu O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe E a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No Pix Mano Esse papo Pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que tudo A gente quer consegue Porque travando Mano Trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando um rap É Ted É ursinho Hoje eu não tô carinhoso Cê não entendeu Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Se você não entendeu Eu me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofe Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não Eu não sou Leonardo DiCaprio E você não é urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano Eu sou um pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé E tô no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho Que não é carinhoso Ursinhos carinhosos Matam porque abraço dele Mano Pode ser Em quase um furioso Pode ser E quando cinco furioso Pode pá Mano Rima em brasa Então você pode ser um urso pardo Mano Te garanto Você pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do Bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gang É urso vertibank Me chama de Ying Yang É Tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceria Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente Meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é É a vocação A savana é diferente Na floresta Quem domina não é o leão Eu acho que você é inveja do flow Que eu sei fazer Por isso que você não faz Mas tudo bem que não importa Agora eu vou te bater E a Maria tira a sua paz Você falou que imita o Brenos Mas na verdade você E não entende que é seu jeito Você tentou imitar o Brenos Puta tá vindo Nem isso você consegue fazer direito Você é um arrombado Por isso mesmo que eu te bato Você é frustrado Você não entendeu Quem é seu instintivo Você quer fazer detróide Você vai aprender comigo Certeza que não dá E agora que você se fode Puto nunca vai Tepit não pode E o Tavi vai apoiar Pra rainha do detróide Nada, nada, nada Real Black Panther Então rapazadinha A última batalha ali foi Tavinho vs Marinha Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui Rapazadinha Foram 30 minutos reagindo Tamo junto É nóis Falou